Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta ao Aproversalis4, aqui jogando com as turas, mas que é um prazer ter vocês comigo. E galera, hoje, tá, esse episódio está sendo gravado ao vivo na plataforma Horror. Se você não me acompanha, o link está aqui na descrição. Eu faço lives sextas e sábados a partir das 19h, geralmente, mas outras lives e outros horários também acontecem. E eu aviso dessas lives no Twitter, se você não consegue, o link também está na descrição. E no Discord, se você não participa da comunidade, você está perdendo, cara. Só vem, só vem que tem muita bobagem lá acontecendo. Galera, é o seguinte, tá? Eu estou nessa guerra aqui versus os mamelucos e eu sinto que os mamelucos estão loucos para pular em cima dos meus soldados. A única coisa que está segurando, e agora que eu tinha me dado conta, aqui na live mesmo, é que os mamelucos estão em MilitarTech 12. 12, perdão. E nós estamos em MilitarTech 13, tá bom? O que isso significa? Significa que nossos canhões são melhores, basicamente. Só que além disso, galera, olhando a comparação de exército aqui, olha só. Não contra os rivais, eu quero ver contra os inimigos. Nós temos um ponto de moral a mais e a mesma quantidade de disciplina. Então, no geral, tá? No geral, nossos soldados são bem mais fortes do que os soldados dos mamelucos e dos demais, tá bom? Então, nós estamos bem à frente desses caras aqui, no geral. Ok, galera. Vamos continuar aqui, então. Eu tinha parado... Eu estava mostrando a diferença para vocês no nível tecnológico, né? E uma das coisas que eu queria comentar... Não me lembro se eu já comentei isso. Eu comentei... Perdoe-me, mas é porque a pausa foi meio longa. Nesse momento, eu tenho... No nível 15 de tecnologia, eu vou pegar um ponto a mais de moral, tá? E esse vai ser o momento perfeito para atacar os automados. É basicamente isso. Então, aqui agora, eu só tenho que evitar esse cara invadir aqui. Afinal de contas, isso aqui é montanhas, tá? Montanhas não é um bom lugar para se defender. Então, vamos continuar a Seed. Eu vou continuar a Seed. Tomara que eu role bem aqui agora. Eu tenho outro cara melhor de Seed. Esse cara aqui tem dois Seed. É melhor, sim. Mas eu não vou colocar ele aqui, não. Porque ele está sendo usado para explorar essa região aqui, tá vendo? Então, deixa ele ali, por enquanto. Beleza. Vamos despausar. Vamos deixar as coisas acontecerem. Ele correu, né? Ele correu. Isso é bom, na real. Estados Papais. Deixa eu chamar isso aqui de volta. Deixa eu melhorar a relação com a Valak aqui também. Porque eu... O que é isso? Conductiari? Eu que não quero não, França. Estou de boa, cara. É um exército bem forte, na real. Bem feito, bem montado. Dez canhões. 180 Ducatos. Sorry. Não, não quero, tá? Eu tenho capacidade de fazer esse exército aí, caso seja necessário. Uma das coisas que eu fiz... Ah, ele vai vir... Acho que me preocupo um pouquinho. Ele está vindo para a Jaffa. Estou com um... Será que ele... Vamos ver o que ele vai fazer. Deixa eu trazer esses soldados para cá, de qualquer forma. Ah, ele vai atacar os otomanos. Boa. Espero. Cara, não faz CJ, não. Faz... Uou, a quantidade... Uou. Tá, isso aqui também é ruim. Mais ou menos ruim. Só que eu tenho um problema aqui. É, eles vão vir até agora. Cara. Ô, meu luxo. What the fuck, man? Desde quando vocês têm tantos exércitos assim? Tá, aqui só um milagre para me salvar aqui agora, galera. Esses soldados aqui estão bem lascados, tá? E é ruim porque se ele refizer, tomar essas CJs aqui, os otodurps vão tomar lá também. Eu pensei que eles estavam mais ocupados aqui em cima, mas na verdade todos os soldados ou estavam aqui embaixo ou estavam dando a volta para aqui. Enfim. Me ferrei legal aqui. Tipo, bem legal. Esse cara aqui chega no dia 5. Eu sairia também no dia 5, né? Infelizmente eu não consigo correr daqui. Se eu fizer Scorch e tentar sair... Não, vai ficar ruim para mim. Vai ficar ruim para mim. Eu deveria ter dado Scorch aqui, nesse lugar. Ok, whatever. É isso. It is what it is. E agora, além, para melhorar tudo, ele ainda me travou aqui, né? Ele ainda me travou aqui. Tipo, para não ter jeito mesmo de eu salvar aqueles caras. Ok. Deixa eu colocar esses caras. Vocês, vocês. Vamos lá de novo. Vocês, vocês, vocês. Não. Embarca, por favor. Perfeito. Não. Isso aqui eu vou levar um stack wipe aqui. Isso é verdade. Nem sei se vale a pena fazer isso aqui. Deixa para lá. Na verdade, você venha para cá para tirar esses soldados daqui. Infelizmente, eu não vou conseguir parar a invasão automana daqui. Tem muitos soldados de ref... What? Os autodurps entraram aqui? Obrigado, autodurps. É nóis. Talvez teria valido a pena, então, tentar vir aqui salvar esse lugar. Tá. Eu vou abandonar os autodurps. Enquanto eu ainda tenho um pouquinho de moral. Não perdi todos os soldados. 70k de exército. Uau! Como que você tem tanto exército assim? Deixa eu dar a Tati. E você vem para cá. Hello there. Tá. Vamos fazer essa cinja aqui. Vamos ver para cá. Vai ser bem complicada essa guerra aqui. Tudo bem que eu estou tomando... What? Por que que... What? Sobrou três regimentos aqui. Não. Não sobra. Corre. Vai gritando. O que é isso? Onde? No canal inglês? O que você faz? Vai ser de quem? Ok. Os navios aparentemente vão brigar. Esqueci de colocar o líder aqui. Lutei sem líder. Beleza. Vocês... Esse exército aqui ele vai ter que repor. Então, whatever. Vamos continuar nossas conversões, galera. E esse cara aqui pode ir para frente. Você vem a fazer cinja nesse lugar. Você vem para cá. E eu tenho que ficar meio que de olho nisso aqui. Você vem para cá também. Beleza. Isso aqui por enquanto está tranquilo. Estou trazendo mais esses exércitos aqui. Então, está tranquilo. Uma coisa importante... É que esses navios têm que vir buscar esses caras aqui. Esses caras aqui vão morrer. Foi só eu falar, né? Como é que ele rolou um zero ali? É, mas esses caras já eram. Porque eu não vou ter lugar para bater em retirada. É, Stack Wipe. Yes! Na verdade, não. Você se retirou para cá. Stack Wipe, it is. Estou sofrendo atrito aqui. What the fuck? Tá, deixa eu... Não, eu não preciso clicar aqui para fazer isso mais rápido, não. Eu tenho que economizar muito Manpower, não. Pontos diplomáticos. Realmente eu preciso economizar pontos diplomáticos. Que isso? Cinar Company com Low Whatever. Ah, uma coisa. Uma coisa bem importante. Acabei esquecendo de fazer. Eu esqueci de transformar isso aqui em Core. Tá? Agora eu transformei. Perfeito. Eu preciso coletar daqui. E o cara que eu vou tirar é o cara do Brasil. Porque é onde eu estou pegando menos dinheiro. 2,49. Tem 2,56 no canal inglês. Quase a mesma coisa, mas tudo bem. Eu quero o cara do Brasil, por favor. Cadê ele? Ok. E esse cara do canal inglês? Existe uma maneira de eu ganhar mais dinheiro aqui? Eu tenho que evoluir esses importantes centros de comércio aqui. Eu estou convertendo lá também, então. Eventualmente vai dar certo. Beleza. Poderia ter chamado uma cruzada. Olha. Os homelux estão passando carro. Pega esse cara aqui. Eu não quero ter que refazê-lo. Traz pra cá. Shift com solidente. Esses caras ainda estão chegando. Whatever. Beleza, galera. More run. Ok. Cassino liberou como voçada. Pegou a independência. Ok. 50 pontos militares ou administrativos? Geralmente eu vou com pontos administrativos. Dessa vez eu quero militar, porque eu realmente quero ruxar tecnologia 15. É. Lá vem nosso amigo, né? Colônia terminada com sucesso. Vamos ver aqui onde eu posso... Ah, não. Não foi no meu colonizador, né? Ok. Deixa eu começar a fazer muito dinheiro de novo, então. Aquele cara está vindo aqui com certeza, galera. Com absoluta certeza ele está vindo aqui. E agora nós temos que defender esse lugar aqui. Ah, você pode vir aqui pegar aquele exército. Come on. Come on, guys. Come on, come on, come on. Ok. Beleza. Que é isso? Glory to us. 5 pontos administrativos. É. 5 pontos de prestígio. Bom. Hello there. Fabio Siqueira de Castilla. Estou com vontade de focar aqui, galera. Tch. No geral, eu não faria isso, tá? Mas aqui faz algum sentido. Porque eu realmente preciso roxar isso aqui. É, não. Vamos dar uma segurada. Falando em dar uma segurada, deixa eu ver como é que está o Print and Press. Importante a gente olhar isso. Tá, tá correndo basicamente somente em Madrid. Deixa eu habilitar aqui o Advancement Effort. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Ok? Aqui em Aragão também está 3.17, inclusive. Vamos fazer isso. Advancement Effort. Advancement Effort. Advancement Effort. Geralmente você paga uma grana por isso, mas isso está ok. E depois, aqui já tem, né? Vamos colocar aqui em Cuenca também. Não, não. Development Ghosts. Advancement Effort. Pronto. Ok. Fechou. Que é isso? Um de Base Stacks em Valência. Eu gosto. Gosto da ideia do Base Stacks. Ou Base Production. Tá. Vamos ver o que produz aqui. Vem lá. Yes! Boa, Fábio! É nóis! O cara já começou 10. Fábio, pô. O papel de trolar as campanhas é do Pa Ferreira, velho. Não vai tentar roubar o papel do cara. É, Base Production é melhor. Ok, Base Production. É isso. Uma das coisas que eu deveria estar fazendo também é construir um Spy Network nesse cara. Eu acabei me esquecendo. E deixa... What? Eu perdi um Diplomata. Cadê... What? Perdi um Diplomata? Por que eu perdi um Diplomata? Cadê meu Diplomata? Eu quero meu Diplomata. Ah, deixa eu investir mais aqui pra eu continuar a Líder da Cúria. De preferência. O próximo investimento é 40 pontos. Não é? Ok. Isso aqui poderia cair, né? Seria tipo maravilhoso isso aqui cair. Ahm... Tanto faz. Sente a população é melhor. Ah, come on, guys. Oh, oh. Tô sofrendo atrito. Violento aqui. E não tinha visto. Isso aqui é o cara que tá dando Reinforcer. Ok. Tô vendo Power até que tá ok. Tá terrível, não. Tá ruim ou tá terrível? Ok. Parei de sofrer atrito? Parei, né? Beleza. Isso aqui são só... Isso aqui são exércitos de menor. Beleza. Ok. Come on, guys. Beleza. Ah... Vai ter batalhas. Eu meio que quero travar aquelas batalhas ali se possível. Oh, crap. Cadê você? Isso aqui é bug, né? Isso aqui é bug, né? Não é? Única explicação. Hello there. Quem foi? Não apareceu pra mim. Tasso Henrique. Tasso Henrique se tornou patrocinador. Yes. Muito obrigado, meu querido. Agora, deixa eu entender por que que não apareceu. Ok, galera. Deixa eu descobrir por que que eu não consigo cancelar essa ordem aqui. Porque não faz muito sentido na minha visão. Sei lá. Eu preciso desse cara aqui. Eu não consigo tirar ele. Esse cara existe ainda? Ele existe. Ele tá ali. Vamos dar de tete. Beleza. Eu consigo forçar, pelo menos. Tranquilo. Deixa eu fechar isso. Beleza. Você vem pra cá. E nós vamos tentar atacar esses caras aqui. Vou pegar só um. O outro cara tá aqui pra frente. Tá. Deixa eu vir fazer seed aqui. Você vem pra cá. E você vem pra cá. Vou pegar as capitais deles aqui. Tomara, tá? Que os meu melucos estejam invadindo lá. Eu preciso desses dois lugares. Justamente esse lugar aqui. Essa é a província que eu preciso, tá? E o que que acontece? Agora os meu melucos vão perder tempo me atacando. Por isso que eu rushei lá, tá, galera? Por isso que eu fiz aquele movimento. Nada a ver. E perdi soldados e tudo mais aqui. Eu realmente precisava pegar essas províncias aqui. Agora com os otomanos pegando, a coisa ficou bem mais complexa. Bem mais complexa. Eu preciso muito dessa província aqui. Muito, muito, muito dessa província. Não sei como eu vou conseguir forçar com que os otomanos me deem essa província. Essa é a verdade. Whatever. Devastação em algum lugar. Tô com o meu bônus máximo aqui pra fazer singe. Revoltinha lá em Salé. Ah, não, velho. Tô fazendo corn isso aqui, né? What the fuck? Tá bom, whatever. Deveria ter olhado isso antes. Perder 50 pontos administrativos. Por que não? Faz sentido. Principalmente quando você tá no meio da guerra. O capital dos caras caiu rápido, né? O capital dos caras caiu muito rápido. Vamos lá fazer singe nessa porcaria aqui. Quem? Quem? Você venha... Tá indo pra lá. Você vem pra cá. Se você se quiser acontecer, você vem pra cá. Pra cá, na verdade, um pouco mais alto. Tá aqui, vai. Vou fazer assiste menor. Esse cara aqui já foi também. Você venha pra cá. Beleza, é isso. Alguém lida com isso aqui pra mim, por favor? Ninguém, né? Tá ok. Ah, fala sério. Eu tô dando pra sua vista. Eu tô dando pra sua vista. Todos os lugares. Meu Deus do céu. Cara, para de me gerar... Atrito. Por favor. Atrito é o pior inimigo do homem aqui, nesse jogo. Tunisian supporters. Yes. Posso usar esse exército pra dar conta daqueles Tunisian supporters. O que é isso? Suporte info, print, impress, local unrest, etc. Ou menos suporte. Estúcio spread menos 5%. Local unrest. Onde? Alicante, Castellão, de Liva. Astúrias, Valência. Onde é Castellão? Castellão, Cáceres, Córdoba, Sevilha, Granada. What? Onde é esse lugar? Sério? Dá pra parar de zoar? Ah, é aqui em Valência. Sei lá. São províncias, na verdade. Ok. Gotcha. Me dá suporte, vai. Tanto faz. Um monte de gente pode declarar guerra em mim. Eu posso declarar uma guerra em um monte de gente. Esses caras vão continuar zoando a zoeira ali. Vamos pra cá. Vamos pra cá também. Supporters, supporters, etc. Ok. Isso aqui significa que eu tenho que sair correndo aqui. Cara, pelo amor de Deus. Para com isso. Para de levar minha câmera pra lá. Tá, eu preciso. Deixa eu ver o que eles estão... Eles estão vindo pra cá. Definitivamente estão. Tá, então eu tenho que me preparar pra uma batalha aqui. Você bate em retirada também. Você vem pra cá. Vamos bater em retiradas aqui. Corre gritando, meu querido. Um de novo ativismo. O que, né? Eu vou ficar aqui. Só pra ficar de olho no que que tá rolando. Eu precisava ir lá cuidar dessas coisas aqui. Mas por enquanto não dá. Descobri qual é a província. Pronto, tanto faz. É que eu queria saber onde era a província, pô. Acontece. Tô com vontade de virar Defender of the Fate. Pra ganhar esses bônus aqui. Talvez eu vire contra os autodurps. Mais um lugar convertido com sucesso. Vamos clicar aqui pra continuar a lida da curia. E vamos continuar convertendo coisas também. Tá bom. Caraca, vem aqui desfazer essa fucking siege aqui, por favor. Já sei. Ele não tá indo porque talvez eu esteja agredindo a presença dele ali de alguma forma. Deixa eu... Colocar esses caras. Você não pode vir pra cá. Tá. Por isso. Beleza. Faça isso e deixa eu ir cuidar daquela fucking coisa lá. Capturei alguns navios. Adoro isso. Adoro quando isso acontece. Vamos lá. Capturar aquilo lá. Eu saí daqui justamente pra ele subir. Tá vendo, galera? Porque como o meu exército tava presente nesse lugar, ele tava se sentindo ameaçado. Essa é a verdade. Ok. Vamos converter isso aqui. Ruia. Totalmente sem querer. Ei, Barros. Pegue meu líder. Ok. Vai explorar agora. Tomara que você explore da maneira correta. E... É isso. Shift com solidente aqui. Acho que você sofreu danos. Faz a siege aqui e depois a gente vai destruir aqueles caras ali. Inclusive, deixa eu ativar... Ah, não deixa eu ativar nada. Pensei que aquilo era recitado, mas não. Retomem isso aí, por favor. Retomem isso aí, por favor. Importante que vocês retomem. Tudo que eu tô... Você. Deixa eu fazer um carpet siege aqui, rapidinho. Eu realmente quero essa província. Essa província que é bem necessária para os meus planos. Beleza. Vem aqui. Vem pra cá. Ok. 35k de manpower. Manpower não está descendo. Beleza. Isso é bom. Vocês têm que fazer essa siege aqui. Boa, 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 boa. 42%. É, tem que ser mais rápido, tá? Senão os outro derps realmente vão passar o carro em vocês. Os outro derps já tá caro aqui também. Great Ords and Ottomans. Olha que os caras. Olha que os omão. Olha que os omão. What? Vocês estão atacando os otomanos? Assim. Quara. 136k de exército. Tecnologia 12. What the fuck? Vou encerrar. Cara, assim, sério. Essa campanha tá zoando, né? Porque os caras ainda facilitam. Os caras ainda facilitam. Resolve atacar do nada, tá? Enfim. Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer pra vocês comigo. Aquele abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau.